Solicito aos deputados que façam seu registro biométrico. Leitura da ata. Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do R.I. Dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. Segunda parte, ordem do dia, primeira fase. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. O projeto de lei em pauta hoje é o projeto de lei nº 20, 2019, 1º turno. Dispõe sobre a emissão de contra-cheque em braile para os cegos que são servidores públicos do Estado. Autor, deputado João Leite. O relator é o deputado Duarte Bixi. Em discussão, parecer? Ah, sim. Indago ao relator, deputado Duarte Bixi, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente, em condições. Solicito que o deputado faça a leitura do parecer. De autoria do deputado João Leite, o projeto de lei nº 20, 2019, dispõe sobre a emissão de contra-cheques em braile para cegos que são servidores públicos do Estado. O projeto foi distribuído às comissões de construção e justiça, de defesa do direito da pessoa com deficiência e fiscalização financeira e orçamentária. examinado plenarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela sugeridicidade e constitucionalidade de legalidade da matéria na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, décimo do regimento interno. A proposição e análise visa obrigar o Estado a emitir contra-cheques em braile para cegos que são servidores. Segundo o autor, a proposta tem o objetivo de atender a uma demanda de servidores públicos cegos que apresentam dificuldades em consultar tais documentos. As pessoas com deficiência enfrentam dificuldades no acesso e no exercício do seu direito de trabalho devido à oferta insuficiente por parte dos empregadores dos recursos adequados às suas necessidades. Cabe lembrar que a Lei Federal nº 13, 146 de 2015, a Lei Brasileira de Inclusão, postula que a pessoa com deficiência tem direito ao trabalho em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade e oportunidade com as demais pessoas. No âmbito estadual, mencionamos duas normas que ampliam o acesso das pessoas com deficiência visual, a Lei nº 17.354, de 2008, que assegura a elas o direito de receber, sem custo adicional, as contas de água, energia elétrica e telefonia, acompanhados demonstrativos de consumo confeccionados em braile. Ao analisar a matéria, a Comissão de Confissão e Justiça considerou que não há impedimento na sua tramitação. Em nosso entendimento, as modificações propostas pela comissão que nos precedeu aprimoram a matéria. Dessa forma, mesmo o servidor fluente em braile pode optar pelo recebimento do contra-cheque em formato digital acessível, se considerar mais conveniente. Não é preciso especificar o formato escolhido. Portanto, somos, senhor presidente, favoráveis à medida proposta pelo projeto em exame na forma do substitutivo proposto pela Comissão de Confissão e Justiça, uma vez que determina mais um recurso para garantir a acessibilidade da pessoa com deficiência visual. Conclusão. Diante do exposto, somos pela aprovação no primeiro turno do Projeto de Lei 20 de 2019, na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Muito obrigado pela leitura, vice-presidente, deputado Artbechi. Vamos colocar em discussão o parecer. Sem nenhum deputado que queira discutir, encerra essa discussão e coloco em votação o parecer. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram, fica aprovado o parecer. Declaração de voto, presidente? Para declaração de voto, deputado Artbechi. É que nós não podemos deixar de saudar todos os parlamentares que façam inserir no quadro de leis dessa Casa, do Estado, qualquer matéria que seja de encontro ao benefício das pessoas com deficiência. Essa matéria já havia sido, tinha o parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça, dizendo que é, tem juridicidade e tem legalidade. E nós, tão somente, fizemos aqui nessa comissão, aprovar o que já havia sido aprovado através do substituto número 1. Ou seja, os funcionários cegos do Estado, a partir da aprovação dessa lei, terão a opção de receber o seu contra-cheque em braile. Se assim o desejar, não será uma obrigação, será uma condição que cada um deles pode optar em receber ou não receber no sistema de braile. Então, eu acho que é um respeito, é um ganho, é mais uma conquista para a pessoa com deficiência. Eu queria ter que declarar o meu voto favorável e parabenizar ao autor, o deputado João Leite, autor da proposta 20 de 2019, que o Estado fica obrigado, facultando o desejo do deficiente, receber o contra-cheque em braile. É o meu voto e a minha declaração, presidente. Muito obrigado. Deputado. Continuando, então, ordem do dia, terceira fase. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento 4561-2019. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Os deputados que subscrevem, requerem a vossa excelência dos termos do artigo 100 do RI, seja encaminhado à secretária de Estado de Educação, pedido de informações sobre o cumprimento da Lei 9.381-1986, que institui o quadro de pessoal das unidades estaduais de ensino no âmbito das escolas especiais. Sala de comissões, deputado Arte Bixi, deputado professor Cleiton. Com a palavra, deputado Arte Bixi. Senhor presidente, nós já estivemos ao lado de vossa excelência, e eu pediria que vossa excelência também assinasse o requerimento, e o deputado Zé Guilherme também, o pedido que nós fizemos à secretária de Educação é o cumprimento da Lei 9.381, que institui o pessoal. Ou seja, não está havendo por parte do Estado até aqui o cumprimento da legislação no que diz respeito à pessoa com deficiência. Então, o pedido que nós fazemos, e gostaríamos de fazê-lo em nome de toda a comissão, isso porque na última audiência só restaram, no final, o deputado Zé Guilherme teve que sair, o deputado, o professor Cleiton e eu. Então, a gente gostaria que toda a comissão assinasse, porque solicitar o cumprimento dessa legislação, o pedido da comissão, e depois a resposta viria em nome de todos os pares. Eu acho importante a comissão assinar e a gente poder fazer isso também em cinco mãos. É só para encaminhar e pedir que vossa excelência, deputado Zé Guilherme e doutor Paulo, possam assinar. Muito obrigado, deputado Arte Bechir. Quero aqui parabenizá-lo também. Na última terça-feira não pude estar presente, mas recebi notícias, eu estive na Secretaria de Educação e recebi as melhores notícias, que a audiência foi um sucesso. Acho que eles estão até dispensando do encontro que fariam com as diretoras, acho que eles já estão até dispensando, devido já ter alcançado o objetivo. Então, parabéns, nosso grande vice-presidente, pela conduta e pela construção. Foi muito importante. Pena não estar presente nesse dia, deputado Zé Guilherme. Sim, deixa eu só fazer um comentário aqui, que eu comecei a ouvir uma propaganda do governo do Estado, vinculada, em que diz que a C10 abriu alguns editais para atender a pessoa com deficiência, na área do esporte, o idoso, e faz uma propaganda muito forte. Seria ótimo, né? Mas quando eu fui ver, deputados, é um edital em que se pode fazer uma ação voltada para o esporte da pessoa com deficiência, no valor de 30 mil reais. Eu acho muito pouco, quase irrisório, quase nada, né? E o Estado está propagando de uma forma, quando vocês vão escutar ainda, na mídia... É, isso aí, isso aí. Parece que é uma coisa, assim, sabe, de um vulto, mas estou deixando aqui bem claro que foi me interar de 30 mil, e um outro de 300 mil, mas que você pode captar, vai ter que captar, da lei de incentivo ao esporte, mas tem que... Onde está o dinheiro? Não, tem que buscar um patrocínio. Então, só deixando bem claro isso aí, essa pontuação, em que é praticamente zero, é praticamente nulo o edital que foi aberto, e que trata lá do acesso para pessoas com deficiência na área do esporte. Então, é praticamente nada. Esperávamos mais, né? Esperávamos mais. É isso aí, é isso mesmo. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Zé Guilherme. E vossa excelência trouxe algo muito importante, e eu quero aqui convidar aos nobres companheiros da comissão, também vou apresentar um requerimento. Eu estive gravando o programa com o pessoal do tênis em cadeira de rodas, que é o Léo Butigia, estivemos aqui, e ele disse que ele tem, acho que cinco atletas, disputam campeonatos internacionais, que recebiam um recurso muito pequeno, que é a Bolsa Atleta, e ele disse que agora cortaram, cortaram a Bolsa Atleta deles. Então, eu quero solicitar uma visita dessa comissão, e eu acho que, e é prudente também, para a gente levar até outras pautas, deputado Atleta Bixi, nós já tivemos com a secretária de Educação várias vezes, mas não tivemos ainda, assim, de forma oficial, a comissão, com a secretária da CEDES, Elizabeth, não tivemos com ela. Então, acho que é uma pauta importante, que merece toda atenção, principalmente temos aqui o presidente da comissão de esporte. para, já estive com a secretária, sabe, foi feito várias promessas, e é o motivo que eu estou tocando esse assunto aqui, que foi um edital, presidente, para pessoa com deficiência, 30 mil reais, no estado de 853 municípios, o que que isso vai repercutir? Zero. Tem um outro de 300 mil, mas que eles vão ter que buscar o patrocinador, quer dizer, zero, é, 0,0, é irrisório isso. Então, essa política, e o governo está alardeando de uma forma que quem escuta propaganda acha que a atenção está sendo total, e quando não é a verdade. É verdade. E levaremos também a pauta alencada aqui por vossa excelência, que com relação a esses editais, que é uma pauta importantíssima, eu lembro na última Assembleia Fiscaliza, que foi uma cobrança nossa da comissão para a secretária, e ela falou que faria, mas dessa forma não resolve o problema do deficiente que está no esporte hoje. Então, vai ser uma reunião bem produtiva, ainda mais tendo o acúmulo aqui da função, tanto na comissão quanto presidente da comissão de esporte. Então, ter sua presença lá vai ser fundamental. Então, eu solicito que a gente marque essa agenda da comissão, convidando também o doutor Paulo, o professor Cleito, que não pode estar aqui hoje, que estejam conosco lá nessa data. Sim. Antes de anunciar a votação deste requerimento proposto por mim neste instante, eu quero aqui, então, colocar em votação mais alguma consideração, deputado? Só para o deputado, perante a garganta. Ah, ok. Então, eu coloco em votação. Os deputados que permaneçam, que aprovam, permaneçam com a comissão, aprovado o requerimento 4561 com as autorias dessa comissão. O requerimento, então, vou colocar aqui em votação, a visita dessa comissão à secretária Elizabeth, que hoje está à frente da CEDESE e também solicitando a presença do secretário adjunto, Pelé do Vôlei, que eu acho que é importante também a gente solicitar a presença dele nessa reunião, uma vez que hoje o Esportes está na adjunta da CEDESE. Então, em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento da visita técnica. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Duarte Bechir. Pois não. Presidente, na última audiência, terça-feira passada, o deputado Zé Guilherme pôde estar aqui uma boa parte dela. A convidada, dona Vilma, também esteve. E, no final, o representante da Secretaria de Educação, ele fez aqui o que a gente chama de promessas de melhorias para a educação especial no Estado. E todas as escolas especiais, e essa aqui, doutor Paulo, diz respeito muito à liderança de vossa excelência, a de Itajubá, outras também mandaram. A Neide, diretora da Escola de Itajubá, ela manda uma cópia do convite e diz boa tarde. Olha aí o resultado da audiência. O resultado da audiência é o seguinte formulário. Prezadas, bom dia. Cumprimentando as diretoras da Secretaria de Educação, com o objetivo de fazer um levantamento acerca da realidade das escolas especiais da Secretaria de Estado de Educação, a Coordenação de Educação Especial Inclusiva, CEE, solicita que o formulário a seguir seja respondido por cada uma das escolas até o dia 9 do 10 do corrente. E termina dizendo, pedimos a todas e todos a compreensão pelo curto prazo solicitado. No entanto, precisamos de subsídios para organizar a reunião que será realizada com os gestores das escolas especiais na primeira quinzena de novembro. Então, até o dia 9 do 10, elas vão mandar as informações. Até a primeira quinzena de novembro vai haver a reunião. E o que o Alexis, que teve aqui representando a Secretaria, disse? Cada uma das regionais de educação, a regional lá em Pouso Alegre tem uma também? E Itajubá tem outra? Outra. Cada uma dessas regionais, no mínimo, cada uma terá um centro nos moldes que o presidente visitou em Diamantina, que é o único centro hoje que funciona no Estado. Vão ser implantados. Vão se criar caminhos para melhorar o financiamento, inclusive da oficina pedagógica, que nós tanto reclamamos. falamos também a respeito da vice-diretor, da figura do vice, porque as diretores que aqui vieram terça-feira passada, as suas escolas ficam sem ninguém para tomar conta. O que acontecesse lá era a responsabilidade de quem? Uma vez que a Secretaria até hoje não nos atendeu sob esse pedido de designar alguém como vice-diretor para atuar. Então, o que que nós dissemos aqui, presidente e deputado Wendel, deputado doutor Paulo, o deputado presidente Zé Guilherme já estava aqui, o que que nós dissemos aqui no final? Abriu-se uma clareira muito forte. O horizonte está mais iluminado. A expectativa cresceu muito. E amanhã, este deputado pretende agradecer à Secretaria de Educação essa expectativa que já se criou. Já é um primeiro caminho. Nós não podemos deixar de acreditar que isso será a realidade e que as coisas melhorarão para a educação especial no nosso Estado. Agora, por que que isso está acontecendo, é o mais importante? A assessora da comissão estava dizendo aqui que das comissões temáticas da casa, as que mais têm reuniões realizadas é essa. Essa comissão é que tem realizado o maior número de reuniões, pois nós estamos aqui terça-feira, boa parte da casa está reunida nas audiências públicas, é muito justo, mas nós estamos aqui votando, discutindo. Quantas visitas, quantos debates. Então, presidente, eu acho que vossa excelência foi muito feliz na escolha de dirigir essa comissão. Assim como o deputado Zé Guilherme já tem na sua família sentimentos de poder contribuir com a causa da pessoa com deficiência, está no coração dele, na visão dele, e ele sabe, tem feito isso muito bem. O doutor Paulo, que é um médico, eu disse na primeira vez, falou assim, se essa comissão não der certo, nenhuma na Assembleia vai dar. Eu falava. E o professor Cleiton, que da mesma forma é um sujeito extraordinário, capacitado também. Então, cada um de nós, na sua forma de trabalhar, de estar aqui discutindo, de peticionar com o governo, de reclamar, criou esse ambiente, que eu posso chamar de um ambiente de uma esperança nova para a educação especial no Estado de Minas Gerais. Então, o que eu pretendo, presidente? E nós temos voz coletiva da comissão e temos vozes individuais por cada parlamentar. Agora há pouco, o deputado Zé Guilherme dizia da preocupação com essa publicidade do esporte. Mas há uma convicção desse parlamentar, que no caso da educação, que a secretária Júlia vai dar um caminho novo. Então, amanhã, eu pretendo usar da palavra, dizer a ela que ela criou essa expectativa, que eu estou muito feliz pela expectativa, porque há cinco anos atrás, dona Vilma, estava morta essa ideia, estava sepultada, as escolas especiais estavam com os dias contados, e agora surge uma esperança nova, delas serem melhoradas, valorizadas, criar o centro, como tem em Diamantina, em cada uma regional de educação. Quer dizer, para terminar, presidente, eu aqui quero comungar com a diretora da escola lá de Itajubá, outras mandaram também, desse meu sentimento, que realmente eu estou muito esperançoso que essa secretária, Júlia Santana, que esse governo, que ela representa, dará um novo caminho para a educação especial em Minas Gerais, e amanhã eu vou dizer isso à secretária, da minha esperança, dessa minha expectativa que foi criada acerca desse debate. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, nosso deputado Arte Bechir. Só também trazendo informação, eu participei representando a comissão daquele grupo de trabalho, já fomos convidados ao final, tinham só duas reuniões, me avisaram da penúltima muito em cima, mas eu fui na última, para a apresentação do relatório. E ficou comprometido o grupo de trabalho, que foi organizado pela secretária da Educação, o grupo de trabalho da Educação Especial, eles vão mandar a minuta, com todas as alterações de um decreto que eles fizeram, e vão mandar para nós, enquanto comissão, para que a gente possa avaliar esse decreto, ver se há algo a acrescentar dessas mudanças, para que, assim, eles possam, posterior à nossa avaliação, publicar. Estava presente, além da comissão, representada por mim, estava presente a Federação das APAES. tinha lá Maria do Carmo, ex-diretora da Educação Especial, uma pessoa de uma competência gigante, realmente mostrou lá todo o seu conhecimento. E, nessa pauta que foi tratada lá, não entramos na questão daquele convênio do governo com as APAES, no sentido da estruturação desse convênio, como é que ficaria, a Maria do Carmo posicionou que ela estava para a parte pedagógica, que ela também não queria entrar nos meandros desse convênio, e a diretoria que estava lá, estava... Quem esteve aqui na reunião foi o das diretoras, representando a secretária? Alexis. Ele é a superintendente. Alexis. Não, mas ele é diretor, não é? Ele é diretor. Ele é diretor da coordenação... Isso, o Alexis é diretor, mas lá estava o cargo acima dele, que é a superintendente, e estavam também os cargos abaixo do Alexis. Então, estavam todos presentes lá, uma reunião muito produtiva, e lá a própria equipe solicitou a este deputado, que trouxesse a comissão, para que a gente pudesse se empenhar em construir com a secretária de Educação, vamos dizer, a materialização desse convênio. Porque ali ficou claro que há a possibilidade de transformar esse convênio, que hoje é o quê? A sessão, hoje o Estado faz a sessão de alguns professores para as APAES, e não tem flexibilidade como tem no município. O município cede o professor, e você tem uma flexibilidade para utilizar esse professor dentro das APAES. No caso do Estado, não tem essa flexibilidade, e nem atende todas as APAES, são algumas que recebem os professores da rede estadual. Não, pois é, mas não atende hoje, não tem professores em todas as APAES, não. E aí, qual que é o encaminhamento que a secretaria está aberta e que eu acho que pode ser o mais conveniente? Um convênio em espécie, para que a APAES possa gerir o recurso X e utilizar da forma... Repasse de recurso. Repasse de recurso. É o que acontece hoje na prefeitura, o deputado Zé Guilherme conhece muito bem, com as creches conveniadas. O município passa um recurso e a creche utiliza o pagamento de profissionais, ou aquisição, e nunca teve nenhum problema. Isso não começou agora, não. Isso veio desde a gestão do Patrus. Passou pelo Célio de Castro, depois passou pela gestão do Márcio. Nunca teve nenhum problema. É 100% transparente. Tem um sistema, a prestação de contas, ela tem uma eficácia muito grande. Eu até falei isso na reunião, que seria um dos caminhos, ao meu ver, muito importantes para as APAES. Então, agora, cabe a nós, deputado Arthur Bessi, deputado Paulo, deputado Zé Guilherme, costurarmos isso, empenharmos, para que isso seja costurado. Porque, se a gente conseguir, isso acho que vai ser mais um legado que essa comissão deixará de muita importância para o Estado de Minas Gerais. E tenho certeza, assim como essa comissão já é lembrada, desde a presidência do deputado Arthur Bessi, que fez um trabalho maravilhoso e continua aqui também contribuindo com a mesma maestria de sempre. Mas eu acho que a gente conseguir, nesse convênio, é mais um ato importantíssimo que essa comissão deixará como legado para a educação especial. Então, eu acho que, não sei se hoje, talvez, não, porque a secretária vai estar aqui, mas eu acho que amanhã também a gente pode solicitar, e eu farei isso em nome da comissão, um próximo encontro com a secretária, acho que no mês de novembro, talvez, antes de dezembro, novembro é melhor, porque dezembro é um mês mais complexo, tem muita festividade, para que a gente possa conversar sobre esse convênio. Se os senhores acharem prudente, a gente marca essa reunião para novembro, eu acho que o tema é fundamental. Então, fica aí esse registro. Pela ordem, senhor presidente. Sim. Muito pertinentes as suas colocações, senhor presidente, eu acho que é isso mesmo. E gostaria de fazer algumas considerações. Primeiro, esse modelo que o nobre deputado fala, que existe em Belo Horizonte, ele é bem rígido. Por exemplo, o dinheiro para pagar professor só pode ser usado naquilo. Dinheiro para reforma, só depois de um projeto aprovado, só pode ser usado naquilo. Então, é bem rígido este dinheiro que vai para as creches e funciona espetacularmente bem. Segundo, é dizer, senhor presidente, já lhe disse várias vezes, já comentei com os novos colegas, da importância dessa comissão e o que essa comissão tem feito de real. Eu acho que é a comissão que tem mais produzido os resultados imediatos. é a comissão de defesa da pessoa com deficiência. As ações dessa comissão, ela tem trazido uma melhora em todos os quesitos que essa comissão embate. Ela vai, tem sido muito precisa, tem sido muito aguerrida e tem dado muito resultado. Eu acho que os resultados têm sido, assim, visíveis para toda a comunidade das pessoas com deficiência. O trabalho tem sido muito intenso. E gostaria também, por último, de dizer que a secretária Júlia de Educação, ela sempre foi muito aberta em todas as proposições que nós levamos a ela. E ela também, da mesma forma, ela não pegou nenhum papel e pôs debaixo da gaveta, não. Ela deu mandamento a tudo. Não atingiu o nível que nós esperávamos, mas ela progrediu muito, progrediu muito desde o início do nosso ano, sempre nos recebeu bem e fazendo a coisa caminhar. Então, também acho, deputado Becher, que é isso mesmo, ela fez a coisa caminhar e temos uma esperança muito grande de que, no final do nosso mandato, nós teremos uma evolução muito grande, porque, quando nós entramos aqui, a curva da educação com pessoas com deficiência estava assim, estava lá embaixo. Já começamos a reverter e ela já está subindo novamente. Então, tenho certeza que os gráficos serão, de uma forma muito forte, o índice estará lá em cima. E, mais uma vez, e mais uma vez, presidente, sobre a sua condução, parabenizo todos os colegas dessa comissão, porque o que essa comissão tem conseguido de êxito é uma coisa fenomenal. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Zé Guilherme. Eu e o deputado Zé Guilherme fizemos uma visita no Dia Nacional de Sudo, fizemos duas visitas, tivemos juntos na visita à tarde, na Escola Francisco Salles, e lá nós falávamos e elogiávamos, citamos todos os nomes de vossas excelências, e falamos que essa comissão, o grande diferencial é essa unidade e o desprovimento da vaidade, que aqui está todo mundo pela causa, ninguém individual lutando pela sua bandeira, aqui o coletivo. Então, demonstra que quando se trabalha em coletividade, em sintonia, por uma causa só, só tem a dar certo, e essa comissão tem dado certo por isso, não é, deputado? Bem, quero aqui só registrar a correção aqui, o Alexis Campos é diretor de modalidades de ensino e temáticas especiais da Secretaria de Educação. Vamos aqui, então, passar para a oitiva de cidadãos. A presidência destina a terceira fase da segunda parte, ou a segunda fase da terceira parte, da reunião para ouvir os seguintes cidadãos que estão aqui e são sempre presentes e acompanham o dia a dia dessa comissão. Então, eu vou abrir aqui, eu vou marcar um tempo só para que a gente não fale mais do que o outro, para ter uma equidade no tempo, para cada um ter o mesmo tempo. Então, eu vou marcar aqui três minutos, mas, se precisar de mais um minuto, eu aviso quando der os três minutos, tem mais um minuto para concluir. Vou começar com a dona Vilma, que eu falo que é a nossa membro número seis, faz parte ativamente dessa comissão, já participou de reuniões conosco na Secretaria de Educação, não pede nenhuma reunião, ela é mais presente do que a nossa. Presidente, presidente, estava ali sendo plenário, encontrei com a dona Vilma e estava programado que não haveria reunião. E aí, eu falei, deputado, não vai ter reunião hoje, dona Vilma? Ah, então eu vou perder meu trabalho hoje à tarde? Não, calma. E aqui, dona Vilma, antes de passar a palavra para a senhora, quero registrar o sentimento, em nome da comissão, ao nosso querido Dom Serafim, faleceu hoje e terá uma série de procedimentos, uma série de atividades, dentre elas, várias missas, acho que dez missas de hoje até quinta-feira, e encerrará na quinta-feira, com a missa às 17 horas, com a celebração pelo nosso bispo, arcebispo, Dom Valmô. Quero convidar aqui o deputado Zé Guilherme, Quero convidar aqui o deputado Zé Guilherme e o deputado Paulo, depois eu convidarei o deputado Arte Bechi, dia 14 de novembro, estamos fazendo aqui uma homenagem ao arcebispo, o presidente, pegou os requerimentos dos deputados que tinham apresentado, eu, a deputada Ana Paula, o deputado Dalma e ele, o próprio presidente, então nós vamos homenagear o Dom Serafim, o arcebispo, Dom Valmô, dia 14 de novembro. E nesse dia eu criei a Frente Parlamentar Católica em defesa da vida e da família. Então eu quero convidar tanto o deputado Paulo quanto o deputado Zé Guilherme para compor conosco a Frente Parlamentar e que a gente possa fazer o lançamento dia 14, aproveitar a presença do Dom Valmô, que é o presidente da CNBB, a gente lançar a Frente dia 14 e essa frente se reunir sempre que necessário para defender as bandeiras cristãs. Eu fiz aqui, até algumas pessoas estão solicitando para montar a Frente Cristã, mas eu digo que podemos também, posteriormente, mas nesse ato, por causa do evento, a gente aproveitar em seja, e depois a gente cria a Frente Cristã, mas como o evento é com bispo, a gente fazia a Frente Católica. Eu fico feliz porque fui eu que criei a Pastoral Familiar em Belo Horizonte, em Arco de Ossésio. Com a palavra, Dona Vilma, Dona Vilma, três minutos. Na verdade, primeiro eu queria mandar um cumprimento especial da nossa comissão aqui, para a família de Dom Serafim, esse grande homem que nós tivemos aqui na Arquidiocese, eu trabalhei com ele a vida inteira, é um homem que deixa um legado de amor incondicional, eu sou encantada por esse amigo que a gente perde hoje, quer dizer, morreu ontem à noite, mas, na verdade, a gente está celebrando a partir de hoje. Então, a gente queria dar, em nome dos professores, o quanto esse homem andou nas nossas escolas especiais de Belo Horizonte, eu sou testemunha disso. É um legado de amor que ele deixa para todos nós. Vale a pena seguir o exemplo de Dom Serafim. Aquela frase dele, na palma da mão de Deus, é uma frase que todos nós devíamos ter no nosso dia a dia. Mas o que mais me encantou na vida de trabalho ao lado de Dom Serafim, vocês vão encantar agora também, com as audiências que ele tinha com o secretário de Educação sobre o ensino religioso. Ele era o responsável no CNBB e eu era a coordenadora em Belo Horizonte, no Estado. E, gente, cada reunião era uma aula. O doutor Otávio Elísio era encantado com ele. Então, a reunião dos dois era uma aula. Eu ia porque era a primeira pessoa que trabalhava com ele nesse aspecto. Eu estou engasgada. E a gente pode dizer isso hoje. Que maravilha que eram aqueles encontros. Quando o nosso ensino religioso no Estado cresceu, a luz de Dom Serafim. Vocês não podem imaginar, não tinha nada. Ele implantou. Como muita coisa que ele implantou, né? O projeto construiu esperança e vai por aí afora. Então, a gente quer deixar em nome da educação especial um pleito de gratidão. Gratidão mesmo a Dom Serafim. Não tem palavras que diga para nós quem foi esse homem, porque foi incondicionalmente maravilhoso. Bom, a reunião realmente da semana passada foi um sucesso. beleza, mas eu ainda não vi. Primeiro, quero cumprimentar vocês. Eu estou custando a falar porque eu estou engasgada com a morte. Foi maravilhosa a reunião. Por quê? Vocês estão batendo em cima daquela tecla que a gente lutava por ela. A volta de uma educação especial de qualidade. Verdadeiramente atenta ao Estado. porque o que estava acontecendo e vocês sabem disso, que estava degringolando, como você fez aí a ponte, eu posso dizer que como fui diretora e fui diretora de educação especial depois da Maria do Carmelo em curso. Quando ela foi para a PAI, eu fui chamada por doutor Valfrido. Então, o que a gente está vendo? Um recomeço. Não é nem retorno, não, um recomeço. Estamos fazendo de novo o que deveria ser a educação especial que eu coloquei aqui na semana passada. Se nós tivéssemos as 45 escolas que eram de novo aqui, nós estaríamos vendo um atendimento a todo modelo de deficiência do Estado. Porque as escolas especiais, deputado, cada uma é um modelo, porque cada uma atende um tipo de deficiência. porque nós não temos condições de, numa escola especial, atender toda a demanda de educação especial, a menos que tivéssemos um centro, como era o Yolanda, que fecharam. Hoje, Yolanda estaria aí na crista da onda, porque era o modelo que precisava da educação especial como centro. Um atendimento amplo e restrito a todas as deficiências. Só não tinha o cego e o surdo, porque tem a escola específica. Outra coisa que a gente queria dizer é a preocupação nossa de termos realmente na educação especial a equipe multiprofissional. Foi a palavra de ordem aqui na semana passada. Porque quando se tem a equipe multiprofissional, cada um tem a sua função, toda a escola é atendida, o diretor pode sair tranquilamente. eu era presidente do colegiado de diretores e via viajando e a minha escola caminhava do mesmo jeito, mas a equipe multiprofissional que nós temos que realmente batalhar por ela. E agora, quando o senhor falou aí do projeto, naquele dia ficou aqui assentado que nós iríamos tentar com o senhor deputado, com a equipe de deputados, uma reunião para discutirmos juntos o projeto. não chame sozinho uma pessoa porque vai olhar o seu lado de escola, mas a equipe que aqui estava pediu e tem me ligado perguntando se eu já tinha falado com o senhor, era isso que eu queria conversar com o senhor, o pedido de fazermos uma reunião onde possamos discutir conjuntamente com os senhores o projeto que está na Secretaria de Educação. nós não conhecemos, não sabemos ainda o que é, temos uma, fiquei muito feliz hoje quando o senhor falou que a Maria do Carmo esteve lá presente porque é uma pessoa que é da confiança da gente também. Outro aspecto que foi pedido, cada escola tem um currículo próprio e isso precisa ser respeitado. por isso que quando falaram aí que o quadro de pessoal da escola não está indo para frente, isso não pode acontecer, porque nós deixamos como colegiado de diretores de Minas Gerais o quadro de escola prontinho. Então, nós vamos ver, será que estão seguindo a mesma ética? Se tiver, tudo ótimo, vamos ver juntos. Então, o pedido está feito, não é? que possamos ter uma reunião, o senhor estava aqui, o senhor escutou, de todos os diretores das 24 escolas para discutirmos junto com a secretaria. O Alex adorou a ideia, ele falou comigo que quer até que a minha contribuição seja atenta e eu achei interessante porque ele colocou para mim que a secretária adorou me conhecer. Eu falei, ela falou lá comigo que era doida para me conhecer porque todo mundo fala educação especial dona Vilma. Não tem problema não, enquanto eu tiver sangue correndo aqui eu vou lutar por essa educação especial. Sim, não tem ninguém na família, mas amo a educação especial porque eu acho que a educação especial ela conclui com a catequese, com o ensino religioso. Não tem jeito. a minha escola tinha ensino religioso de primeira, tanto que eu era coordenadora de ensino religioso do Estado também, além de presidente do colegiado de diretores das escolas especiais, de diretora da maior escola, ainda tinha o ensino religioso. Por quê? É impossível pensar numa formação de pessoa humana desvinculada às teses. Como que eu posso, hoje nós estamos vendo aí, eu tenho ido a muita escola e eu estou ficando um pouco preocupada com o que eu estou vendo nas escolas. Tem de tudo menos educação. Muito obrigado, viu, dona Vilma? Te agradecemos. Importante sua fala e vamos solicitar sim, viu, dona Vilma, essa reunião para que a gente possa discutir junto com as diretoras, os diretores. Vou passar aqui para a Fabiana Silva, também, Fabiana, para você fazer o uso da palavra, três minutos, viu, Fabiana? Cumprimento a todos cordialmente. Eu vim em luta do meu município. O povo mandou eu pedir para os deputados da Assembleia ajudar a fiscalizar a minha cidade. Qual que é o seu município? É Ribeirão das Neves. É em prol do transporte coletivo. O povo mandou eu... Eu vim, assim, em busca de... Para vocês fiscalizarem o prefeito, porque... Como é que fala, gente? Os ônibus estão demorando para passar de duas e duas horas, de três horas, o pessoal está ficando no ponto de ônibus, está atrasando o jovem ir para a escola, atrasando o pessoal ir para o serviço. Aí, o pessoal paga, passagem, paga imposto e a cidade está abandonada, Ribeirão das Neves, viu? Porque o prefeito tem que trabalhar mais, e o prefeito Juninho tem que trabalhar mais. Por quê, Fabiana? Olhar a cidade, porque está difícil. Já está registrada sua solicitação. Vamos empenhar aí para que a gente possa também alcançar esse objetivo. Eu vou até fazer uma audiência, eu não sei a data, se já está agendada, eu comunico na próxima terça, sobre a questão da tarifa metropolitana entre a cidade, porque agora está... Então, nós vamos trabalhar, eu lembro que na época eu ainda era vereador, nós conseguimos um aliminar para barrar aquele aumento abusivo da passagem de metrô. Tudo bem, ficou 10 anos sem aumentar, mas eles pegaram um aumento de 10 anos e colocaram de uma vez só. Então, nós conseguimos... O povo lá está correndo é atrás de mim, correndo atrás de mim, vai lá na Assembleia, ajuda nós, porque aqui... Coisa boa. Demonstra a sua liderança. Aqui está difícil, e o povo está tudo correndo atrás de mim. Muito bom. Obrigado pela colocação, e nós vamos avaliar com muito carinho. Vou passar aqui, então, para o amigo senhor Wellington Watson Lins, que é presidente da Fundação Betim Futebol Clube. Wellington, três minutos. Eu tenho que, na verdade, em relação a três minutos, porque a gente tem uma colocação, é a primeira vez que a gente vem a essa casa, e a gente vê a casa tão vazia assim, com a demanda tão grande que a deficiência, então, a gente fica até preocupado, porque... Só um adendo, é porque hoje a Assembleia fiscaliza? É, a Assembleia fiscaliza justamente isso, porque, quando a gente fala aqui nas questões que foram levantadas aí, eu tenho uma coisa comigo, sabe? Eu me preocupo, não é com o grito dos maus, não. A minha preocupação é com o silêncio dos bons, entendendo? E agora a Coralina já falava, ensinar aprendendo, não é? E que os monstros não nascem monstros, os monstros nascem anjos, não é? Então, a gente tem essa questão, porque a gente, quando a gente tem várias demandas em relação, até que foi levantada por uma aula da senhora ali, dona Vilma, não é? Ela se enriqueceu, saber não ocupa espaço, não é? Quando ela fala das 24 escolas, que eu achei que, na verdade, seria só uma, e uma horrível. Eu fiquei 20 minutos na escola de educação, lá no meu, batendo uma campainha, ninguém me atendeu. Aí eu sentei na porta, sentei na porta, lá e fiquei esperando, alguém vai me atender, porque é um direito nosso, porque uma diretora da escola, um vereador, um presidente da república, um deputado, são nossos funcionários públicos, não são nossos patrões, e todos eles precisam ser fiscalizados. Deveria existir o PROCON em relação ao serviço público, porque são funcionários públicos que têm que ter um respeito, uma via de mão dupla. E eu fiquei batendo campainha, quando eu entrei lá, eu fiquei, exatamente, eu fiquei, eu fiquei chocado com a situação. Uma cama, se colocar uma pessoa para trocar de roupa, lá, a cama desce, banheiros com ferrugem, você põe a mão lá, você põe a mão lá, e, assim, onde eu vi sendo expressado em relação a várias coisas, porque eu até me preocupo, sabe, deputado, porque eu peguei hoje essa parte para me ser, para me ser, eu estou vendo dizer, para me ser uma pessoa que faz parte dos direitos humanos, eu estou vendo tanta coisa aqui, que se não for um cidadão comum, dá medo nele, mas eu não tenho medo desse legado, não, porque estamos aqui, eu não nasci para semente, e eu vou enfrentar, sim, essa causa, eu vou ser uma das pessoas que estão credenciados pelos direitos humanos, eu vou aceitar, estou lendo aqui, é um desafio muito, me dá até medo na gente quando a gente lê isso aqui, mas eu não tenho medo disso, não, porque é Davi contra Golias, então, a gente, essa preocupação contra essas escolas que tem, que os meninos estão praticamente lá, a ver, são indefesas, são indefesas, e quando a gente vê um estado de uma escola dessa, lá, do jeito que está lá, eu falo, meu Deus, quando eu cheguei, é um som de uma altura de todo tamanho, que você nem escutava, era lá no bairro Minaslândia, um som, e estava batendo, tocando, e os meninos, aí eu entrei lá, eu entrei lá, assim, e eu acho que a gente precisa ter uma, eu vou ser figurinha carimbada aqui nessa comissão, porque eu vou estar aqui presente, porque nós precisamos, não tem um banheiro, nós chegamos para o deficiente físico, para a votação do conselho tutelar, na escola Josefina de Sousa Lima, não tinha um banheiro para o deficiente físico, você chega nos metrôs, aí não tem um banheiro para o deficiente físico, os elevadores da CBTU, da CBTU, a acessibilidade lá, não tem, tem lugares que não tem acessibilidade, isso é questão de direitos humanos, então, quando a gente vê essa comissão aqui, graças a Deus, graças a Deus, com profissionalismo, que profissional quer dizer símbolo de competência, para estar levantando essas situações, que são notórias, são tragédias, as escolas, as escolas, não tem, quando a gente fala assim, quando o Zé, o Zé Guilherme falou em relação a projetos, poxa, se as escolas não estão adaptadas nem para o cidadão, que todos nós somos iguais, não tem ninguém diferente um do outro, não, uma parede das escolas estaduais, se encostar em uma pessoa, ela bate a cabeça lá na parede, sabe por quê? O que acontece? Sabe o que uma diretora me respondeu? Isso é padrão, isso é padrão de pobreza ou de covardia? Porque nas escolas particulares, aquilo ali, o bombeiro nunca passaria, nunca deixaria, por que serve para o pobre? Por que serve para o pobre lá colocar em risco cidadãos, as pessoas lá dentro das escolas públicas? Do deficiente lá, que não tem um banheiro para o deficiente físico, você está compreendendo? Então, o que acontece? Eu me preocupo, é porque a nossa presidente da comissão de saúde, uma amiga minha, a Carla, ela tem um problema, ela anda de muleta, e ela chega nas conferências, no lugar todo, e ela não reclama nada das questões da acessibilidade, das coisas que estão, isso me preocupa. Então, vou terminar a minha fala com a seguinte coisa, tocar no coração de vocês de que tenha, sejam mais humanos na questão, na situação, quando a gente fala em convênios, que a gente tenha uma preocupação maior, que tenha seriedade, seriedade, e o que for discutido aqui, o que for discutido aqui, seria como se fosse uma assembleia de pessoas, que nós somos representatividades que tem aqui, eu sou o presidente dessa fundação Betinho Futebol Clube, e fala assim, nós temos um trabalho de inclusão social, e trabalhando de deficiente físico, deficiente mental, e nós vamos chegar mais além, porque agora é o ponto de apresentação. Então, agradecer essa brilhante comissão, e que cumprindo o seu papel, que não estão fazendo favor para ninguém, estão sim cumprindo aquilo que, e bem, o que nós pagamos, o que nós pagamos, são funcionários, e parabenizar pela execução que nossos funcionários públicos estão fazendo, parabenizar todos vocês, que nós possamos fortalecer essas comissões. muito obrigado, viu, Elton, muito importante a sua fala, e parabenizá-lo também por participar, que, infelizmente, poucos cidadãos se dispõem a acompanhar, como a dona Vilma tem feito toda a comissão, infelizmente, poucas pessoas se dispõem a vir, a trazer debates, demandas, e, quando vem, nós ficamos muito felizes, porque essa comissão, de fato, ela está imbuída num caráter especial de poder contribuir. E a gente está sempre na escuta aqui, tanto é que, no Dia Nacional dos Surdos, nós não quisemos nem fazer aqui, nós visitamos de manhã a Associação dos Surdos e, à tarde, uma escola especial de surdos, nós quisemos ir lá visitá-los para facilitar, e essa escuta é a marca aqui dessa comissão. Você falou a verdade, aqui, a gente é servidor de vocês, da população de Minas Gerais, e nós temos que fazer justo ao que nós aqui colhemos. Então, a gente tem feito a nossa parte. Graças a Deus, essa comissão tem sido um destaque. Qual é essa escola que ele citou ali? Porque não é a escola de educação especial. Eu não sei. A escola que você citou... Está escrito lá isso, porque tem vários ônibus lá. Qual o nome da escola? É escola... É lá no bairro Minas Lândia, de frente ao Igreja 14. É escola comum. Não, é escola especial. É escola comum. Mas tem escola especial. Está escrito lá especial. Não, é escola especial. Sim, mas nem sempre é escola especial. Escola é de uso coletivo. E, por ser de uso coletivo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência e a Lei de Acessibilidade diz que tem que ser acessível. Sim. Independe de ser escola especial. Mas lá é uma escola especial. No Minas Lândia tem uma, sim. Inclusive, nós já visitamos essa escola e, recentemente, eu recebi um professor dessa escola que ele veio trazer exatamente o que você colocou aqui. Inclusive, a gente tinha, não é, doutora Bruna? A gente tinha até feito a aprovação de um requerimento para visitar essa escola. Depois, nós vimos que já houve uma visita. O deputado Zé Guilherme representou a comissão. João Moreira Salles, no Minas Lândia. É, João Moreira Salles. Nós estamos visitando na Maro Neves, que é no Barreiro. Lá, inclusive, fizemos uma ação. Inclusive, um vereador, o vereador Elinho, de Belo Horizonte, ele colocou a equipe dele como voluntária lá nos finais de semana. É porquê, deputado? Para fazer uma reestruturação. Sabe o que a gente está fazendo agora? Porque agora eu não faço denúncia ao Ministério Público. Eu faço Ministério Público em relação ao CPF da pessoa. Eu vou no CPF do deputado, eu vou no CPF do coordenador, vou no CPF do governador, no CPF do prefeito, no CPF do secretário, porque eu não falo da pessoa, eu falo do CPF dele, que é a responsabilidade. O que vai para a legislação é o CPF deles. É o deles que vai, não é do auxiliar de serviço, não é do professor, é do CPF da direção da escola, é do secretário de educação, é do secretário do prefeito, é o CPF do presidente da República e do governador. Eu vou direto à denúncia, eu faço direto no CPF deles, do responsável. Ok. Então, para terminar aqui a nossa audiência de convidados, nós vamos passar a fala aqui para o Anderson Cardoso Duque. Exatamente, vamos terminar com o Anderson. Boa tarde a todos e todas. Não vou me delongar muito no cumprimento das pessoas, porque eu trago aqui uma denúncia muito grave. Então, vou usar o meu tempo para fazer algo. Eu tenho muitas denúncias para serem feitas. A falta de acessibilidade e o descumprimento ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei nº 13.146, que foi uma discussão e uma luta de anos das pessoas com deficiência pelos seus direitos. E aqui eu venho denunciar a falta de acessibilidade. Hoje eu venho denunciar isso. Eu tenho mais denúncias a se fazer em momento oportuno. Mas eu venho denunciar que eu desrespeito à Lei nº 10.098 e ao Estatuto da Pessoa com Deficiência por parte das empresas de transporte público metropolitanas. Diz o Estatuto da Pessoa com Deficiência e a Lei nº 10.098, que foi sancionada em 2000, que todo o transporte coletivo tem que ser acessível. E aí, abrindo um parêntese para a discussão que vocês já estão fazendo sobre escolas especiais, não é só a escola especial que precisa de acessibilidade. Eu sou uma pessoa com deficiência e nunca estudei em uma escola especial. Eu hoje continuo estudando, eu sou professor, mas continuo estudando, e nem a UFMG tem acessibilidade, ninguém vai lá para falar isso e nem denunciar essas coisas. Eu estudo na faculdade de Direito, a UFMG é onde não tem banheiro para a deficiência física, onde o RU eu não posso usar o restaurante da universidade, porque não tem um elevador que me leve para lá. Então, assim, eu vou deixar essas denúncias para um momento mais oportuno. Eu vim aqui justamente para falar de toda a minha história de luta contra as empresas do estampo de esporte coletivo. Com um dia que eu tiver mais tempo, eu vou poder estorizar tudo o que eu já fiz para ter o meu direito de locomoção respeitado. A lei diz que todo ônibus tem que ser acessível e não existe porcentagem, não existe nenhum, nem outro. O deficiente não precisa ficar esperando ou ter tratamento diferenciado. Então, o que aconteceu comigo várias vezes é ônibus na região metropolitana que descumprem a lei, que não deviam estar nem rodando, ônibus sem elevador é proibido. A lei de 10.098 dava 20 anos, dava 15 anos para isso acontecer e o prazo acabou em 2015. Então, a gente já vai para cinco anos que o prazo acabou e você, com nenhuma dificuldade, consegue notar que existem ônibus que não eram para estar rodando. Então, eu já fui ao Ministério Público, eu já processei a empresa de ônibus, eu ganhei, fui indenizado. Mas, como o objetivo não é angariar fundos, o respeito de um direito, eu tenho denunciado insistentemente essas coisas, só que não se resolve. Não se resolve. Toda vez que eu vou pegar o ônibus, acontece o mesmo problema. A ponto de a gente ter que radicalizar, já aconteceu algumas vezes, de eu parar na frente do ônibus e não impedir que o ônibus continue, porque eu estava com... e chamar a polícia. Isso cansa. Cansa também você esperar uma resposta das autoridades. Cansa você eu ter que ir em uma... Eu moro em Vespasiano, para deixar claro, que até esqueci de falar isso, eu moro em Vespasiano, uso o móvel metropolitano. Cansa também eu ter que ir na cama municipal do meu município, que nem é acessível, existe uma escada que nenhuma pessoa idosa sobe para levar esse tipo de demanda. Ou ir ao Ministério Público na promotoria dos direitos das pessoas com deficiência e não ser respondido. Eu estou aqui justamente para colocar isso e ver qual que é a possibilidade de se resolver. a concessão do serviço público. Quando uma empresa recebe uma concessão, ela tem que se trabalhar como se pública fosse. Não é essa busca desenfreada do lucro, não é incessante, essa busca incessante de buscar o lucro e o lucro e esquecer. São ônibus velhos, sem condição, funcionários mal treinados para fazer isso. E nós, pessoas com deficiência, temos nossos direitos fundamentais de sermos desrespeitados. E eu estou falando aqui de direito constitucional à dignidade da pessoa humana. E me incomoda muito quando eu tenho que precisar de um outro passageiro que não tem essa obrigação de me conduzir ou de me levantar com o risco de ele se machucar, de machucar a minha pessoa, do próprio motorista que faz esse tipo de trabalho ter uma doença laboreal porque ele faz uma coisa que não é da função dele. Então, eu queria saber de vocês, os senhores aqui, qual é o próximo procedimento que eu e as pessoas com deficiência que usam o transporte coletivo metropolitano tem que fazer para esse problema ser resolvido? A gente sabe que a lei não sai do papel para resolver os problemas, mas se existe a lei, eu quero perguntar se a lei do estatuto da pessoa com deficiência, ela existe e é eficaz ou ele só existe como uma forma de deixar mais pacíficos as pessoas com deficiência? Porque o que parece que a lei só vem para nos pacificar. quando a luta, a gente ia para a luta, para o embate, nós conseguíamos muito mais do que a lei nos calando. Então, eu estou pedindo providências sérias, quanto que o DR não dá, eu também tenho que denunciar o DR por falta de fiscalização, eu já tenho, eu vou enviar para os senhores depois todas as demandas que eu já empretei, vou mandar para vocês, e o DR também não faz isso. Então, eu quero saber da comissão o que a gente pode fazer para esse problema ser resolvido e os nossos direitos serem garantidos. Tudo bem, Anderson, eu agradeço a sua colocação, só aqui fazer uma retomada do histórico do que nós já fizemos para depois a gente caminhar para o que a gente ainda pode fazer. Fizemos uma grande audiência da comissão, aqui tinha um, você estava presente no dia, foi uma audiência muito produtiva, exatamente para tratar da lei, da legislação, então vieram representatividades de vários lugares do Estado, que o foco foi o transporte intermunicipal, a gente sabe que desde 2014, a lei era o prazo final, então os ônibus já deveriam estar adaptados, infelizmente, não é o que a gente vê, os ônibus rodoviários que fazem também o intermunicipal, um absurdo, a situação drástica, as pessoas têm que ser carregadas e pior, não tem um espaço dentro do ônibus desconfortável, então assim, situações que foram relatadas aqui, vamos dizer, trazer para a gente uma tristeza muito grande, a gente que está na defesa da causa. Fizemos uma reunião com o presidente do DR, vale ressaltar que é uma pessoa do bem, ele é de carreira do DR, ele estava aposentado, o governo convidou ele para retomar e ele se interessou muito, chamou o diretor de fiscalização, o Anderson, fizemos uma reunião de mais de uma hora, o Anderson Tavares, e aí lá ele começou a entender um pouco mais, porque a gente tem que também ter a consciência que uma pessoa que às vezes não está na defesa da causa, ela desconhece, então ele se interessou e ficou de fazer um estudo para apresentar para essa comissão o que o DR poderia fazer, ele nos recebeu muito bem e nós vamos cobrar, porque essa comissão ela tem um diferencial, a gente é bom para cobrar. Nesse dia, com o presidente do DR, antes, voltando, quando eu fui eleito deputado, antes de tomar posse, meu primeiro ato eu quis conhecer um pouco do Estado, dos órgãos, minha primeira visita foi ao DR e eu cheguei lá e fiquei abismado, são um pouco mais, vinte e poucos fiscais para coordenar a questão do transporte intermunicípio no colar metropolitano inteiro, não dá nenhum por município. Então, assim, um absurdo o que você falou. Eu já fui acompanhado por fiscais na estação do Móvel Morro Alto. Nem tendo sido acompanhado pelos fiscais e ter mostrado os ônibus sem elevador, com o elevador quebrado, foi resolvido. Foi resolvido. Então, assim, nós temos essa situação da quantidade pequena de fiscais e isso é notório. Eu só estou apoderando. E você trouxe uma informação. Mas é porque o número de fiscais para esse caso específico não é bom a desculpa porque eles foram lá. Claro, claro. Então, assim, é uma situação que você tem que registrar, trazer para essa comissão. Sua colocação foi registrada em ata, mas nós pedimos também que você possa registrar especificamente, apontando os lugares onde aconteceu, quais são os casos específicos que você vivenciou, para que nós, eu vou dar um exemplo, é o FMG. Lá, acionando a gente, entregando esse documento para a comissão, nós vamos pedir uma visita técnica. Eu vou te dar um exemplo. Recentemente, tivemos um caso aqui bem emblemático, está recente mesmo, do Mineirão. Chegou para nós um caso de um pai que estava com a filha com síndrome de Down e o pai dele, com 70 e poucos anos, no dia do aniversário dele, teve uma situação constrangedora no Mineirão. Nós fizemos uma audiência pública, que o doutor Paulo lembra, foi uma audiência aqui com várias representatividades, uma audiência muito forte, a Ana Vilma acompanhou. Posterior a isso, o presidente da Minas Arena fez um evento, tivemos todos esses deputados e outros deputados que não são dessa comissão, foram também, tivemos nesse evento com o presidente da Minas Arena, que abriu a escuta, já está tomando todas as providências através do nosso, vamos dizer assim, do nosso grande interesse, dessa audiência, está lá implementando já as modificações que foram identificadas. Então, vou te dar um exemplo de que as coisas podem mudar, basta ter, não é do dia para a noite, a gente sabe que... A gente não pode esperar. Não, concordo, concordo, eu também me deparei com a mesma burocracia, e, infelizmente... Eu não posso deixar de estudar a polícia, Mileto. Claro, infelizmente, não é, se a caneta estivesse na mão dessa comissão, certamente as coisas estariam muito mais avançadas, mas a gente sabe que a gente lida com o poder público que ainda é moroso, que ainda demora nas suas solutividades e nós precisamos nos empenhar ao nosso máximo, mas nós somos seres humanos e limitados, a gente não é super-homem, aqui não tem nenhum super-homem, então, assim, a gente vai fazer no que... Só completos. Contange a nossa construção. Eu não sei se eu posso fazer isso aqui, mas eu acho que eu tenho que denunciar a concessão, o contrato de concessão. Sim. Porque no contrato de concessão, diz no artigo 6º do contrato de concessão do serviço metropolitano de transporte, que não é o intermunicipal, é o metropolitano de transporte, os vermelhões que você vê aí, diz no artigo 6º que todo o passageiro tem que ter se tratado da mesma forma. Sim. E ainda diz, naquela concessão, que se isso não acontecesse, era passível de caçar a concessão. Eu acho que, até como cidadão, eu posso entrar na justiça, pedir a concessão. Claro. Só que a gente prefere procurar um viés político e tentar resolver, porque a gente sabe como que a justiça é morosa. Eu vou ficar ganhando a indenização da empresa a vida inteira, porque é muito mais barato pagar uma indenização do que trocar a frota, e nós vamos ficar nessa a vida toda, e as pessoas com deficiência vão ficar sem o transporte coletivo. Interessante, e quero parabenizar pelo pensamento coletivo, não do individualismo. Mas, olhando agora para frente, eu só quis relatar o que já aconteceu para você ter ciência de que nós, mesmo dentro das nossas limitações, já estamos trabalhando na causa, porque são muitas bandeiras aqui, o movimento é muito grande. Toda semana nós estamos pautando e entrando em uma determinada causa do segmento. O calendário aqui é extenso. Eu vou continuar vindo aqui e tenho muito mais... Fico muito feliz da sua presença aqui, que bom. pena você não ter participado dessa audiência, mas não tem problema. Nós já estamos programando da audiência. Um dos requerimentos foi a visita técnica ao DETRAN, fizemos, e um outro foi chamar as empresas de ônibus também. Não sei se virão, porque não tem obrigatoriedade, não é uma CPI, mas nós vamos fazer questão de convidar todas elas para uma audiência. E aí, é o que você disse, nós vamos buscar, como a gente tem feito com a Secretaria de Educação. Já que eu estou aqui, pode reclamar da casa? Sim, claro. A redondeza, é impossível de chegar. Tem uma passagem de nível na rua, de um lado da rua, mas não tem a mesma passagem de nível do outro lado. Na rua Martim Carvalho, próximo à ponta de ônibus, tem um senhor que fez um estacionamento e deixou um degrau de 40 centímetros. Pois é. Então, já que eu estou na Comissão de Direitos Humanos, dentro da Comissão da Pessoa de Deficiência, dentro da Assembleia, eu não consigo chegar à Assembleia. Eu vou te pedir um favor para você registrar, porque se você não registrar o endereço, para a gente tomar as providências. Não, é aqui, em frente, a Rodrigues Caldas. Sim, eu vou pedir, porque se você puder fazer um documento dizendo para a Pesdafmg, eu já podemos encaminhar, já podemos encaminhar, já na próxima reunião, já aprovar um requerimento da visita técnica. Esse do passeio, é só acionar, a comissão vai acionar a prefeitura para que a prefeitura acione, porque a responsabilidade do passeio é a fiscalização, é municipal. Então, é o código de postura. Então, a gente vai acionar a prefeitura para que acione o proprietário, porque, certamente, ele tem que adequar. E a passagem de nível aqui, que é a responsabilidade, aqui também, na própria casa, aqui na Assembleia, nós já acionamos o presidente para fazer até algumas adaptações que o pessoal já nos trouxe como sugestão, aqui até dos banheiros, inclusive, já fizemos isso e podemos levar tudo que chegar aqui e nós iremos encaminhar. E aí, Anderson, eu te peço que você possa registrar isso, pode ser por e-mail, por favor, só para que a gente possa fazer os encaminhamentos e buscar uma solução. Não será do dia para a noite, infelizmente, o que a gente queria era... uma parada na frente do ônibus. Sim. e depois, se não alcançarmos os êxitos pelo diálogo, pelas ferramentas que nós temos enquanto comissão, aí nós vamos partir para as vias judiciais. Vamos acionar o Ministério Público, como já fizemos, eu, como deputado, já fiz várias vezes e tive êxito. começo do metrô, nós tivemos o ganho da liminar que, vamos dizer assim, favoreceu todo cidadão que usa o transporte. O metrô não é? Pois é. O metrô está longe. E tem pauta demais para a gente debater aqui, não é, Hélio? Deputado, eu queria pedir duas coisinhas para o senhor. Mas, vamos, nós temos que finalizar porque está chegando às 16 horas, eu, particularmente, tenho uma audiência agora às 16 horas. Eu tenho dois pedidos rapidinho. Dona Vilma. Primeiro, nós estamos recriando o colegiado de diretores das escolas especiais e queríamos seu apoio e o apoio da comissão quando chegar a notícia aqui. Excelente. E, segunda coisa, quando o senhor falou do convênio com as rapaz, nós já tivemos esse convênio de dinheiro. Então, tomassem bastante cuidado para não voltar ao que foi antes, porque, quando fizemos o convênio do professor, é porque tinha dado errado esse do dinheiro. A PAI usou como quis. Então, a gente observar bem para não deixar voltar. Com certeza. Essa é a grande preocupação e, por isso, vai ter um estudo bem aprimorado, para que não precise implementar algo e depois retroceder, não é, Dona Vilma? Lembrando aqui, então, para finalizar, convido vocês todos, Anderson Cardoso, puder estar presente, amanhã, às nove horas da manhã, receberemos aqui no Assembleia Fiscaliza a secretária de Educação aqui no auditório, Zé de Alencar, aberto a todos, está ok? E a nossa comissão, por estar na temática da educação, estará presente também, fazendo todos os questionamentos no Assembleia Fiscaliza. Essa PEC que foi aprovada pela casa esse ano, que cria obrigatoriedade dos secretários de três em três meses virem à casa, todos os secretários de Estado, para debater as temáticas de educação, segurança e por aí vai. Então, amanhã é de educação, ok? Sim. Então, convidamos vocês. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, na próxima terça, às 14h30, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos agradecendo a participação de todos vocês. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.